É o Hawk DJ, calma fica tranquila Cê já sabe quem tá no toque né piranha Já sabe como é que funciona O procedimento é o mesmo carai Pouco papo e muito sexo Tá bom, tá bom, tá bom Só bandelão avançado Já tem um nome, os policia ficam Eu vou, é o DJ Hawk, só bandelão avançado Hawk DJ tá tocando, faz as piranha ficar louca Elas só para de baforar pra colocar o pau na boca Só para de baforar pra colocar o pau na boca Sem fofoca, seco, te arrasseca ou sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, seco, te arrasseca ou sem mimimi Eu só quero te comer, eu só quero te comer Man, tomo troll, cat, 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 do dedo Man, tomo troll, 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 troll Só bandelão avançado Eu só quero te comer, eu só quero te comer Cat, 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 cat Cat, cat, cat... Tudo!? Solando o melão avançado Bot, passar, tá bom Tem um nome? Ela é só para de bafurar pra colocar o pau na boca Sem fofoca, sem cutia, sem carro, sem mimimi Eu só quero te comer, eu não quero te iludir Sem fofoca, sem cutia, sem carro, sem mimimi Eu só quero te comer, eu só quero te comer Por menos toma roléu, tem taca-taca do tempo Por menos toma roléu, tem taca-taca do tempo Por menos toma roléu, tem taca-taca do tempo Só bandelão avança Eu só quero te comer E você você quem tem amo, você quem tem amo, é E você quem tem amo, é